Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo a sequência de vídeos usando o Netero Anatomia para Colorir, falando de coluna vertebral, hoje a gente vai ver algumas características da coluna cervical e da coluna torácica. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a professora Natália Reineck e você tá no canal Anatomia Etc. Aqui no canal a gente tem aulas de anatomia, fisiologia, dicas de estudos, a gente fala de ciência, então se você der uma sondada aí no canal e gostar do que você vê, aproveita pra se inscrever, seja bem-vindo aqui ao canal, seja bem-vindo a essa comunidade de amantes da anatomia humana e clica ali no sininho de notificação se você quiser receber um aviso todas as vezes que eu postar um conteúdo novo. O assunto de hoje então é falar alguns detalhes, acidentes ósseos das vértebras da coluna cervical e da coluna torácica e eu vou usar o livro Neter Anatomia pra colorir. Vamos pra aula? Bom, aqui então a gente vai ter as principais características das vértebras cervicais e das vértebras torácicas. Lembrando que a região cervical da coluna vai ser composta por 7 vértebras, enquanto a região torácica vai ser composta por 12 vértebras. Começando a falar da cervical, as duas primeiras vértebras cervicais são chamadas aí de Atlas e Axis. E elas são vértebras atípicas, que são bem diferentonas mesmo das outras vértebras que a gente tem na coluna e elas vão ter aí características específicas que estão presentes só nelas ou então, por exemplo, o arco vertebral do Atlas vai ser um pouquinho diferente das outras vértebras, tá bom? Então, vamos começar vendo as características dessas duas vértebras do Atlas e do Axis. Seguindo a sequência aqui do livro, a gente tem no número 1 o arco posterior da vértebra Atlas. Nessa vértebra, a gente não vai ter o processo espinhoso, né? Nessa vértebra, a gente vai ter só uma pequena elevação que é chamada de tubérculo posterior. No número 2, ele está identificando aqui apenas uma região, né? Que é o canal vertebral. A medula espinal, ela vai passar através do canal vertebral que é formado pelos forames vertebrais de todas as vértebras que ficam empilhadas. Então, o número 2, ele está destacando só essa região. Vamos pintar ele aqui, ó, só pra gente identificar. Então, aqui nós temos o canal vertebral. No número 3, nós temos um acidente ósseo que é característico da segunda vértebra cervical, que é o Axis, que é o dente do Axis, que é essa proeminência aqui e que vai articular com a vértebra Atlas, tá? Então, o dente do Axis é essa proeminência que serve como um eixo, né? Um pivô pra articulação entre o Atlas e o Axis. E no número 4, a gente vai ter um morifício também que é característico de vértebras cervicais, né? Não todas, mas a maioria vai ter, que é o forame transversário, que serve pra passagens de estruturas vasculares. Então, no número 4, temos o forame transversário. Como ele é um forame, também não dá pra gente pintar. Eu vou contornar aqui, só pra gente entender a localização dele. Nessa imagem aqui, a gente já vê algumas estruturas que a gente já pintou. Por exemplo, no número 3, a gente consegue ver aqui o dente do Axis, uma pontinha, né? Do dente do Axis. Lembrando que aqui é a vista anterior da coluna cervical. E a gente tem aqui também, no número 4, o forame transversário. Vamos ver se a gente tem mais alguma estrutura repetida aqui, ó. No número 2. Essa aqui é a vértebra C4, tá? Pra gente entender o aspecto de uma vértebra cervical típica, tá? Então, canal vertebral, no número 2. E aqui no número 4, também, o forame transversário. Bom, vamos dar sequência, então. Nós temos, nós paramos aqui, né? No número 5, onde a gente tem destacado os discos intervertebrais que ficam aqui entre as vértebras cervicais. Lembrando que eles estão presentes aí em toda a coluna. Reparem que entre Atlas e Axis, nós não temos disco intervertebral, tá bom? Essas vértebras, elas se articulam aí diretamente entre si. Então, número 5, discos intervertebrais. No número 6, a gente vai ter os corpos vertebrais das vértebras cervicais. Eu vou pintar só essas duas aqui, esses dois corpos vertebrais que o livro tá destacando, mas se você quiser, você pode pintar todos eles. Aqui, mais uma vez, número 6, corpo vertebral aqui da vértebra C4. No número 7, temos os processos transversos das vértebras cervicais, que contém o forame transversário. E eles são um pouco diferentes também das vértebras torácicas, né? Eles têm os tubérculos aqui, um pouquinho diferente das outras vértebras. Vamos pintar aqui, essas que estão destacadas aqui, por ele nessa vista aqui também. No número 8, temos o processo espinhoso da vértebra cervical. Que nas vértebras cervicais típicas aí, de C3 a C6, esse processo espinhoso, ele é bífido, ele é dividido no meio, tá vendo? No atlas e no axis vai ser diferente mesmo, porque o atlas não vai ter processo espinhoso. E na vértebra C7, como ela é uma vértebra de transição, ela já vai ter características de vértebras torácicas, tá? Porque ela faz a transição entre a coluna cervical e a coluna torácica. Então, na C7, a gente vai ter um processo espinhoso mais alongado e ele não vai ser bífido. Na C7 também, a gente pode ter ou não a presença do forame transversário. Às vezes, ele tá repartido, assim, em dois foramezinhos. Às vezes, dependendo da pessoa, a gente não vai ter a presença do forame transversário na vértebra C7. Mais uma vez, porque ela é uma vértebra de transição e lá na coluna torácica, nós não temos esse forame, ok? Ok, no número 9, então, a gente vai ter a lâmina aqui da vértebra cervical. Vamos pintar aqui de verde. Do número 10 em diante, a gente já vai estar falando aqui das vértebras torácicas. Então, aqui, ele traz a vista superior da vértebra T6, da sexta vértebra torácica. Então, no número 10, nós temos corpo vertebral da vértebra torácica. E no número 11, a gente vai ter um acidente ósseo aqui, que é bem característico de vértebras torácicas, que só tá presente nas torácicas, tá? Que são as fóveas costais. Então, aqui no número 11, a gente tem no corpo vertebral as fóveas costais superiores. A gente vai ter também as fóveas costais do processo transverso, aqui no número 14, e as fóveas costais inferiores, no número 15. Essas fóveas costais são os pontos, né, de articulação da vértebra torácica com as nossas costelas. Vamos começar, então, aqui pelo número 11, com as fóveas costais superiores. No número 12, a gente tem o canal vertebral aqui da vértebra torácica. Aliás, aqui, né, é o forame vertebral, né? O canal vertebral a gente tem aqui, ó. Porque o canal é formado quando a gente tem várias vértebras unidas, tá bom? Então, aqui é o canal vertebral e aqui a gente tem o forame. Aqui nessa imagem, na vista lateral da T6, a gente também vê a fóvea costal superior, que eu já pintei lá em cima, então deixa eu aproveitar pra já pintar da mesma cor. E a gente vê também o corpo vertebral, o número 10, da vértebra torácica. Bom, no número 13, temos o processo espinhoso da vértebra torácica, que aqui nas vértebras torácicas ele vai ser mais alongado do que nas vértebras cervicais. No número 14, como eu já tinha comentado com vocês, a gente vai ter a fóvea costal do processo transverso. E no número 15, temos a fóvea costal inferior. Aqui o livro não vai trazer pra pintar, mas ele destaca, né, o processo articular superior, aqui da vértebra torácica, né, e a face articular superior, que ele traz como faceta articular, mas também pode ser chamada de face articular. A gente também vai ter processo articular inferior com a face articular inferior, pra articular com a vértebra que tá logo abaixo, ok? Nessa vista aqui, a gente também consegue ver o processo e face articular superior, e aqui o processo articular inferior. Não dá pra ver a face porque ela fica voltada pra frente, né, anterior aqui, a gente tá numa vista posterior. Aqui ele também vai trazer a lâmina, né, da vértebra torácica, e ele destaca também o processo, os processos transversos aqui, destacando o processo transverso da vértebra T9. Bom, é isso aí, esses são os principais acidentes ósseos, as principais características, né, que esse livro traz das vértebras cervicais e torácicas. Vamos revisar brevemente? No número 1, a gente tem o arco posterior do atlas. No número 2, o canal vertebral. A medula passa através do canal vertebral. No número 3, o dente do axis. A gente consegue ver uma pontinha dele aqui também. No número 4, o forame transversário, característica de vértebras cervicais. No número 5, discos intervertebrais. No número 6, corpos vertebrais das vértebras cervicais. No número 7, processo transverso. No número 8, processo espinhoso, que nas vértebras típicas, né, de C3 a C6, ele é bífido, dividido aí no meio. Pra terminar as vértebras cervicais, no número 9, ele traz a lâmina do arco vertebral. Do número 10 em diante, temos as vértebras torácicas. No número 10, nós temos o corpo vertebral da vértebra torácica. No número 11, temos as fóveas costais superiores. No número 12, o forame, né, e o canal vertebral. No número 13, processo espinhoso. No número 14, a fóvea costal do processo transverso. No número 15, a fóvea costal inferior. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver interesse em adquirir um livro como esse, Neto da Anatomia para Colorir, eu vou deixar o link aqui, o link de compra, aqui na descrição desse vídeo. Vou dar uma outra opção de livro muito bom também, que é o Sobota Anatomia para Colorir. Bom, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha, mandar o seu comentário, dizendo se você gostou ou não, ou dando alguma sugestão de aula que você gostaria de ver aqui no canal. Assim, você apoia o canal e me dá o seu feedback também. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos pra você e até o próximo vídeo.